Boa noite, o 32º Batalhão da Polícia Militar realiza neste momento em vários bairros de Uberlândia mais uma operação fecha a batalha. Para quem deve ao demais só consegue negociar depois de assinar esse contrato de adesão. A cláusula 2 prevê que na região e ainda não se inscreveu, basta procurar os Balcões Sebrae em Araguari, Ituiutaba, Patos de Minas e Uberaba. A gente tem outra versão para esse fato. Eles não concordam com essas análises feitas pela Receita. Ontem um deles impediu que os fiscais verificassem os documentos da empresa e com... ...de campanha foram arrecadados 1.100 quilos de alimentos, 477 peças de roupas... ...provisória. A juíza ainda vai ouvir a Prefeitura. Ela quer saber quais os motivos para o cancelar. Mas Tayhara, de apenas 6 anos, teve que improvisar. A pasta serviu de mesa. E já do outro lado, Dandara, de 6 anos e Diego, de 7, esperam de pé pela chance de estudar. Porque não... ...najei a cantora Nalva Guiar. Estas e outras notícias você confere a partir de agora na primeira edição do Jornal Paranaíba desta segunda-feira. Boa tarde. Ninguém acertou as dezenas do concurso 515 da Quina. O prêmio está com... E para os moradores, a segunda-feira de carnaval está sendo de trabalho. Muitas casas ficaram bastante danificadas. Nesta aqui, todo o teto veio abaixo. Os moradores já retiraram os móveis. E o que sobrou é muita sujeira pelo chão. Uma mulher de 68 anos estava num dos quartos. Como a porta da sala travou com a explosão, ela só pôde ser retirada pela janela. Vira o namoro? Impossível avaliar a população de peixes da lagoa. Mas o mais curioso não é a quantidade. É como eles estão acostumados à simpatia dos visitantes. Basta que a gente se aproxime aqui da cerca, que eles ficam ali, esperando serem alimentados. Os peritos do Bel-Est está descartado o uso de um explosivo sólido, como por exemplo a dinamite, como se supunha em princípio. E a justificativa está nesta parede. Ela está impregnada de um líquido. E seria esse o líquido causador da explosão. Os peritos recolheram o material, voltaram para Belo Horizonte e devem dar o laudo de 15 a 20 dias. O municipal de educação continua este ano com 5.017 alunos assumidos do estado no ano passado em 17 escolas da cidade. A única novidade mesmo da reunião foi a decisão da prefeitura de não participar mais do processo de municipalização. Os carnês começam a ser impressos na semana que vem. Para cobrança a partir de abril até o início de março, são 200 mil guias que já devem estar nas casas dos contribuintes. Algumas pessoas literalmente perdem todos os documentos. É o caso deste aqui, olha, que carregava os documentos nesta sacola. Aqui a gente pode ver a carteira de identidade. Bombeiros se esforçam e mantêm a fiscalização rotineira, mas o problema, que é antigo, continua desafiando o bom senso. A venda de gás de cozinha em locais inadequados continua em Uberlândia, colocando em... Estou ligada na Paraná-Iva? Ah, eu senti a maior felicidade. Já tinha um televisor? Ah, não tinha não. Eu tenho um televisor daqui pequenininho. Então agora eu tenho, agora eu tenho um televisor. A segunda edição do Jornal Paraná-Iva de hoje termina aqui. Na sequência, Marcos Rúmel e Janine Borba apresentam o Jornal da Band. Boa noite, até amanhã. Boa noite, Marcos Rúmel e Janine Borba apresentam o Jornal da Band. Para já. É, já já a Vanessa fala, e essa? Começa o... A empresa brava. Uma eleição 100% informatizada. Uma parcial através do site oficial já está encerrada. Informações Peters tem mais informações com relação à apuração em Araguari. Renato. Deputado federal Raul Belém, candidato à reeleição, acompanha em sua fazenda a totalização dos votos. Em Araguari foram 25 mil e agora ele espera os votos. O ex-presidente falou sobre os planos para o desenvolvimento do Estado, aumento de impostos e da reunião no início da manhã com os pais dos estudantes assassinados. Nós aqui da TV Paranaíba não poderíamos ficar alheios a isso. Aqui existem torcedores de todos os times, como o Março, que é pó de arroz. Para quem não sabe, pó de arroz são os torcedores do Tricolor, o Fluminense, que infelizmente está sendo rebaixado aí para a terceira divisão. Com o atraso, a gente pode até administrar o atraso, mas se deixar de vir, provavelmente fecha a entidade. O chefe do Estado-Maior da Polícia Militar de Minas Gerais, José Antônio de Oliveira, foi homenageado hoje de manhã na Câmara Municipal. A gente traz início às duas da tarde. Ficam ressalvados os serviços de natureza médico hospitalar. Verlande após uma ligação anônima informando o local onde ele estava escondido. Após ser abordado o evento, aqui estão mais de 700 criadores do Brasil inteiro, buscando o que há de mais... O ICMS sobre o setor moveleiro promete se transformar numa alternativa importante para o segmento. A indústria moveleira de Minas recolhiu o ICMS com alíquota de 18% incidente nas operações internas, ou seja, dentro do Estado. ...de pública de ensino. O cadastramento pode ser feito em todas as escolas municipais e estaduais até 26 de agosto. É necessário apresentar um documento de identidade. Boa tarde. O governo deverá divulgar sexta-feira nomes de cerca de 100 medicamentos de marca relacionados à denominação comum brasileira e respectiva substância de referência para que laboratório... ...que deu um total de 89 turmas reduzidas. De acordo com a superintendência de ensino, considerando que cada turma tenha 40 alunos, deveriam ter sido reduzidas... Os brasileiros interromperam o transporte como forma de manifesto. No sítio experimental da prefeitura já estão plantadas mais de 200 mudas como esta, que daqui a três anos já estarão dando frutos. A cultura foi escolhida por causa das boas condições climáticas. ...na região de patrocínio há 450 hectares de lavouras de algodão, produzindo entre 180 e 200 arrobas por hectare. Apesar da viabilidade técnica e econômica... Obrigado.